Aí, começou, depois o tempero. Vem cá, vamos explicar com essas coisas. Então aqui a gente está preparando na roça, no fogão a lenha, a sua. Colocou primeiro a cebola, daí pretou a cebola, depois alho, pimenta do reino. O que mais? Por enquanto sal. Pimenta de sal, né? Sal. Sal rosa, isso é do Himalaia. Já tem cheiro, hein? Quem cozinha sabe o cheiro que está isso aqui, olha que beleza. Quanto de suã será que tem aqui? Quantos quilos? Mais ou menos uns dois quilos, né? Panelinha de ferro. Direto, olha. Que beleza. Um fogão a lenha. O fogão já estava quente, né? Aqui já estava esquentando, não fazia tempo. Cendeu a lenha. Que beleza. Tem uma água fervendo aqui do lado. Se for fazer café, já tem água pronta para fazer. O café. Bom dia, você está abobrindo aqui, picadinha. A Cláudia fez. O que você está fazendo aí, Cláudia? Chuchu. O que você está acionando aí? Um pouquinho de chuchu. Chuchu é bom, né? Temperadinho com limão? Com temperadinho também. É. Tem couve ali também? Tem. Beleza. E os temperinhos aqui, ó. A gente vai filmar os passo a passo. Mostrar para vocês aí. O pessoal gosta de ver. A gente vai aproveitar. Cigana está tomando a vitamina D. Chuchuinho esperto. Todo dia, esse horário, ela já toma. Agora, no horário que está sendo filmado esse vídeo, é meio-dia, mais ou menos? Quase meio-dia. E aqui está frio, né? Quantos graus será que está, amor? Agora está mais fresco. Mas... De certo na hora que amanheceu, eu estava uns 16 graus, mais ou menos. O Osmar trouxe. Uma vaca só deu tudo isso de leite, ó. Olha o tamanho do balde. Olha que beleza. Olha o tanto de nata. Leite gordo mesmo. Leite gordão, né? Olha o que dá para fazer aqui do leite, hein? Esse tanto de leite aqui. Será que dá para fazer um queijo com 6 litros de leite? Eu não sei. Quem souber, comenta aí nos comentários. Já põe aí. Posta nos comentários. O que dá para fazer aqui esse tanto de leite? Em torno de 6 litros de leite aqui, mais ou menos. Leite gordão acabou de tirar da vaca. Trouxe isso aqui para cima. Vamos lá no retiro lá embaixo. Vamos lá lá fora filmar para vocês verem. Tem também, ah, deixa eu mostrar para vocês. Bolo de milho. Ó. Dois bolões de milho. Deixa eu tampar direitinho. Pão de queijo de manhã, café. E a peça lá, ó. Já foi picada, mas já picou. Beleza. Acabamos consumindo já já as carnes. Tá ruim para dormir? Tá ruim para dormir, né? Cobrinha, banda, steak, hein? Aqui é o dia do filtrinho, né? Que delícia, hein? Já começou a cozinhar, né? A hora que começar a fritar, fica bom. Escutar o barulhinho de fritar. Esse parado bonitinho, né? Os bifes. Ó. Chega. Deixa eu ver aqui, né? Terminado, suando. Olha a cor que ficou. Olha o estilo. Alecrim por cima. Burburinho borbulhando. Que bonito, hein? Muito chique. Ó. Nossa. Vamos aproveitar. A gente tira a foto do prato e manda para você. O que vocês acham? Vocês gostam de suar? Arrozinho quentinho, da hora. Tudo pronto para comer, para a gente servir. Olha que banquete. Que banquete. Quanta comida boa. A abobrinha, a couve, mandioca, chuchu. Aqui, ó. O feijãozinho já está fervendo. Será que esse feijãozinho é gordo? Tem gordurinha no feijão? Não sei se ele é feito com gordura, né? É feito com gordura, né? Mas sem adição, né? De calabresa, essas coisas. A famosa suã de arrozinho branco, delícia, da hora. E aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Você também gosta de comidinha da roça, assim, feita na hora? Então, deixa aqui embaixo seu comentário e fala aí um prato muito legal que você gosta de comer. Toda vez que a gente tiver vídeo novo, a gente posta duas vezes no canal, tá? Meio dia e cinco horas da tarde. Fica ligado.